Você já parou pra pensar, olhar pra você, pra sua vida, pra sua casa e ver que Deus tá te honrando e você não tá nem percebendo? Hoje eu acordei, tô fazendo a minha oração, falando com Deus e simplesmente veio isso na minha mente. Hoje eu vou honrar a sua fé, nossa, Deus já tá me honrando e eu tô esperando o que será, coisas materiais e eu comecei a olhar pra minha vida e ver que a honra do Senhor já chegou na minha vida. É tão difícil a gente olhar e ver que Deus está nos honrando sem ver. A conta cheia de dinheiro, porque a gente acha que a honra do Senhor, ela vem através do dinheiro também, né? Mas nem sempre Deus nos honra somente com dinheiro, somente com prosperidade ou com coisas que o dinheiro pode comprar. eu comecei a olhar pra minha vida, de tudo que eu já passei, de tudo que eu já enfrentei nessa minha vida, de todas as perseguições que eu passo, as afrontas do inimigo, das calúnias, das conversas, das mentiras, das coisas que inventam, das coisas que falam do meu passado, porque a gente desapega, mas tem pessoas que elas não querem desapegar do seu passado, elas querem sempre te levar de volta pra lá. E eu olhei assim, pensei, eu falei, meu Deus, Deus tá me honrando tanto e tem coisas que tá passando desapercebida e eu não tô vendo. Eu tô tão preocupado com outras coisas que eu não estou percebendo o quanto Deus me honra com a minha família, com os meus filhos, com o meu esposo. E isso é coisa que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. Se não vier de Deus, não vem de ninguém. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se Deus não te der isso, você nunca vai ter e nunca vai conseguir ter. Olha pra você hoje e vê como Deus está honrando você. Eu não sei, gente, mas eu senti vontade de vir aqui falar isso pra vocês.